Hoje estamos na comunidade de Veredinha e aqui aquela famosa lagoa, né gente? Segundo o pessoal aqui que mora na comunidade, né? Tá repleta de peixes, lagoa das cheias, né? E aí nós estamos fazendo a visita aqui domiciliar do combate às endemias, certo? Olha o lugar maravilhoso, tranquilo. Tá faltando aqui dar um grau na fachada, né? A fachada aqui tá toda precisando aí de dar um reparo, fazer um reparo, né? Esses pilares aí. Além de fazer um reparo, uma nova pintura, né? Aqui tem um pier, falar do pier, é um caiszinho. E tá muito danificado, correndo risco de pessoas virem até ele cair dentro, né? De acordo com a proteção que tem, foi corroída, né? Nós estamos na lagoa da comunidade de Veredinha mais uma vez. Essa segunda vez nós estamos filmando ela. Olha só a grande quantidade de água. É lugar bom, hein? Legal aqui fazer uma pescaria, passar o domingão. Trazer os amigos, a família, enfim. O gaque é maravilhoso. Comunidade de Veredinha, que pertence a Macaúbas, né? Porque se tem uma pracinha, precisa ir dar uma revitalizada, né? Devido a quantidade de anos que tem, que não passa por uma reforma, né? E a galera ali do combate à dengue, ó. Realizando os trabalhos hoje. Nessa manhã de quarta-feira, eita! E também falta fazer uma limpeza ao redor dela. Muito mato, muito, né? Pode ficar melhor. E aqui é o famoso palco, onde realizam aquelas grandes festas, né? Principalmente aí, festa de São João. Realiza aqui a festa de São João, nessa quadra aí. É um palco onde as bandas se apresentam. Para você que chegou agora, você está acompanhando junto com a gente. Comunidade de Veredinha. Nessa manhã de quarta-feira, meu amigo. O gabão, parabénsia com o lugar aqui, essa lagoa aí. Para você matar a sua saudade, você que é daqui. Está acompanhando a gente na nossa página do blog Macaú Bens Life. No Facebook. No Instagram. E também no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo, minha gente! Até!